O presidente, Ademar de Brito, da Vila Toninho, do Peniel, nessa fusão Peniel-Vila Toninho-Peniel, nessa fusão que realmente deu certo. E agora, prova disso que eles estão aí disputando essa grande final contra outra grande equipe que também fez uma fusão, Eldorado-Armonia-Palestina. Qual a sua expectativa, como é que está seu coração em relação a esse jogo? É, a expectativa é a seguinte, é fazer um bom jogo, a gente já teve em final, já é 11 final que eu tive até agora no Campo de Amador, de 95 para cá. Eu tive a dificuldade de ganhar 5 final e perder 5, né? Então a gente vai para uma final, a gente está calejado nisso aí, a gente quer que faça um bom jogo para as duas equipes. As duas equipes chegaram porque merecem, mereceu, então seria um bom. Quem vai ganhar com isso é a torcida que vai vir. E o que sair campeão está em boas mãos. Você acha que com a saída do Peniel, aliás, do Perdão, do Sem Segredo e do Cruzeiro, você acha que houve um esvaziamento no Campo de Amador ou não fez diferença nenhuma? Não, eu acho que não, porque os que ficou, porque teve competência, certo? Às vezes teve ano de eu não chegar também, não amontar a grande equipe e não chegar também. Então, se os que chegou aí do Maquininho, do Dourado, do Toninho, né? Então, chegou porque o Técnico, chegou porque teve mérito. Arrisca um palpite ou não? Não, não, eu sou vice-campeão. Vice-campeão? Vice-campeão, eu vou tentar ser campeão. Muito bem. Falamos aí com o ponderado e precavido presidente Ademar de Brito, figura tradicional. Não, 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 não.